e fala pessoal beleza estamos aqui com mais um vídeo para vocês aí mas antes de tudo aí deixa seu like aí se inscreve nosso canal e para quando a gente vai postando um vídeo já saber né sair correndo assistir então pessoal o vídeo vai ser relacionado a compra pelo chopin eu fiz essa compra chegou muito rápido chegou hoje já deu domingo domingo segunda terça quarta demorou três dias três para quatro dias para chegar chegou rápido para caramba então essa compra aí foi específico uma bota resolvi comprar duas botas né uma para minha menina e outra para minha esposa né e devemos para pescar e acabaram gostando né então acabou a alegria do pescador né fazer o que mas é isso aí né não a companhia delas é bom é bom pescar com elas show de bola e elas vão de novo então comprei uma bota né eu gosto de pescar né né pescarei foi feito para homem mas já que mulher gostou né tá bom né fazer o que então vamos abrir essa caixa aqui e vamos ver se essa bota é boa mesmo a bota vamos abrir essa caixa embalado para caramba tesoura tesoura tá tesourinha tesoura na mão então vamos cortar esse negócio vamos ver se a bota aí eu fiz mais umas compras aí a caixa tá bem embalado embalado para caramba vai pegar uma canção aí mano porra e aí e aí abriu 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 aqui eu vou fazer os números iguais eu vou 35 36 ó bom gostei dela vamos ver se no pé da 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 dona da dona e não é boa vou ver se no pé da minha esposa querida vai tá boa né mas é molinho ó bem flexível ela tá olhando um cara feio aqui já não sei se ela gostou não e aí ó é boa sim eu gostei eu vou comprar uma para mim aí show de bola o que importa é não entrar aranha cobra esse cara sabe né tem cobra vamos ver o que que é isso tem que mostrar aqui ó tchau 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 t Nossa, olha o pernão da minha esposa. Ai, ai. Então, vamos... É o mesmo número as duas? É o mesmo número. Vamos ver a outra bota. Aí, ó. Ih, parece que é maior. É 35, essa. Não, mas é o mesmo tamanho. 35, 35 também. Essa, certo? 35, 36. Essa mesmo. Essa é a grande palavra. Vamos fazer o quê? Vamos ver no pé de moço. Vê se meu pé serve. Não, não entra. Não serve? Não. Só se for com a... Mas é bom, porque da hora eu vou comer. Ó, serviu, ó. Pézinho dele. Pé de moço. Nossa, é apertado. Não, não tem. Tem que ser 38. Não tem que ser. Muito apertado. Mas eu gostei. Tirei. Oxi. Aí, puxa aí. Ai, não vai. Eu te colocou sem meia. Aí, pegou o vácuo. Ai. Ô, bora, puxa aí. Aí, não vai. Tá com a pessoa? Ai, saiu. Ai, ai. Então, pessoal. Tá aí a compra pelo Shopping. A princípio a minha esposa falou que gostou, né? Vamos ver a durabilidade dela. Você vai aguentar mesmo. Mas não foi uma bota cara. Foi uma bota que foi pago barato. Foi pago R$39,90 cada uma. O preço tá bom, né? Pelo preço tá bom. Então, a gente... A gente recomenda aí. Pode comprar porque é boa. Bem macia. Com meia. Show de bola, né? Sem meia não tem condições de usar mesmo, né? Mas então aí, pessoal. Se você gostou aí, deixa seu like aí. Se inscreve no nosso canal aí. Pra quando a gente postar um vídeo, você já saber aí, beleza? Espero que esse vídeo aí sirva pra... Que dê pra vocês comprar lá. Porque é boa, Pia. A botinha é boa. Então, se inscreve lá no nosso canal e deixa seu like. Fui. Até o próximo vídeo. Yes. Nós na fita. Tchau. Tchau.